Vai escolher, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Tem duas opções com quem você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer É o FIFA Cê sabe, freestyle é bom, é o que sempre desenvolve E quem bate de frente, cê sabe que hoje se fode Não sei se você pega, mano, cê raspa o bigode Olha o naipe desses dois, parece lá da Levi Mobi Eu raspo o bigode e você dá falha Pelo visto parece que um ano cê não vê na valha Tiozão, então cê vai ver hoje no seu pescoço Cê tá ligado que cê rima não é um morso Não vê na valha, agora que cê prometeu Que a rima é bigode, que ela é feita por Deus Cê não entendeu, amigo? Eu tô fazendo pra rima boa no improviso Você não sabe, manda Aê, aê O que você não entende, faço verso Agora cê se assemelhe, é que cê não se garante E coloca a culpa nele Isso que cê não tenta, agora cê arrepende Porque a rima boa cê chega e não compreende Sabe que agora começa seu fim Nós não botamos a culpa nele É diferente, o meu Deus acredita em mim É diferente, cê não vai entender Cê bota força nele, ele não bota força em você Esses cara, ó, 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 ó Esses caras rimando não tem sustância Um brigou com a navalha, o outro brigou com a balança Aí não dá, né tiozão? Quem tá ligado eu faço preta de rima que é gastação Um brigou com a navalha, canta a balança com a habilidade Pelo visto cê brigou com a originalidade Amigo Então tá bom, então tá bom Então tá bom, então tá bom Faço freestyle, mano Rima aqui bem assim É que eu não preciso força dele A minha força tá em mim pra você ver Cê não entende que o verso é verdadeiro Não é Sansão, mas vimos que a força não tava no meu cabelo É isso, família O que é o menor cabelo aqui É isso, rapidão Calmou aí pra gente antes da votação Lembrando que a gente tá na Twitch lá Segue lá, batalha dos estudantes É isso Foco na votação Barulhos pra quem gostou das imagens de GDK e Mota Diferentemente barulhos pra quem gostou das imagens de Joaltão e Fire Grita alto pra um só, família Vamos lá, GDK e Mota Joaltão e Fire Voltão e Fire Um a zero e tudo que vai Volta Esse é bravo 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 Aí levanta a mão, família Tem maldade Joga a vibe, vem Geral, geral Só tem duas opções, qual que você vai optar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Só tem duas opções, qual que você vai escolher, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer É isso, né, mano? Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você é Deus Pagão Você é Deus Pagão Tá lutando menos e falando demais Para, larga de ser burro Sabe, mano, tá ligado? Eu vou falar Você é Deus Pagão Eu vou pra guerra Olha que engraçado Ragnar Ei, faço física ali, mano, agora cê é lerdo Por isso, mano, que eu tô rimando e cê sabe que você é prego Você não entendeu, eu sou meu próprio Deus, vou te explicar Porque eu aprendi a me empoderar, no final aprendi a me endeusar Mas eu faço minha rima boa, que a rima agora que é muito secreta Esses caras falam de Deus Pagão, mas os Deus Pagão para a minha oferta Cê não faz a rima, mano, eu faço Porque agora eu não sou menino Pode falar que é tanto de Deus, que na batalha eu chego e dizimo É, Deus da guerra, mano Você tá ligado que eu faço a rima agora que chacoalha Nossa, que puta contradição O Deus da guerra entregando a toalha Jão, cê tá ligado? Vou fazendo hip hop Cê fala de Ragnar Nós é Ragnarok, você é Ragnarok Sabe que eu te bato nessa fita? Mano, você é fraco, cê fica triste Fala Deus da guerra Eu sou o Quentus, repite cinco vezes a frase da Afrodite Mano, larga de ser burro Mano, larga você nunca vai pegar É porque você é zoadão Começava a correr quando começava Faça o freestyle aqui que prevalece Você até abaixou a voz, aumentou a voz O ouvido agradece Isso aqui você não entende Faça o freestyle de coração Porque se o quesito é rima, você não tem E também não houve uma improvisação Sabe por que nós não jogamos a toalha? Porque o sentimento é mais verdadeiro Essa é a diferença pra quem rima na batalha E pra quem só canta em chuveiro Fala meu amigo, tô fazendo a rima, mano E cê não consegue verso de Nox Não adianta, cê canta o chuveiro E o seu feat vai ser com o Happy Box Terceiro! 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 Bota a começa aí, João, tá um tempo Fica na batalha, família! Aí, levanta a mão geral Levanta a mão aqui Vem, eu posso puxar? Vem, vem, vem Vem no gol, vem Vou puxar, vou puxar, vou puxar Vem no golzinho primeiro, né família? Vem, vem Vira nunca? É, esse vira nunca, esse demora Ele vai avisar quando ele vira Chegou prapretar mais Tá um momento Assim, assim, assim Assim ó Trepe de qualidade Trepe de qualidade Trape de qualidade Trepe de qualidade Trepe de qualidade Trepe de qualidade Trepe de qualidade Ei, ei, ei É Trepe de qualidade Faço a rima aqui na cidade Por isso que eu rimo lentinho Porque a quantidade nunca foi mais qualidade Mas tô fazendo o verso bom Agora a rima chega a esmerilha Que na rima é o que tem o controle Nessa batalha eu vim pra botar pilha Eu venho pra botar pilha, faço freestyle, mano, é só improvisado Só que não adianta, filha, que cê troca Porque a porra do seu controle hoje tá quebrado Faço aqui que é o free O controle caiu muitas vezes hoje Que eu derrubo esse tal de MC Não faça rima, agora que quer Sem caquete, o controle não tá quebrado Joystick, o chiclete, para Tô fazendo o verso porque E agora é cronológico Te mato sem deixar digital Porque analógico Mas sabe que eu faço freestyle, mano, cê cai aqui no meu conceito Quer falar digital, calma Nem existe um crime perfeito Rega, faço o verso que arrega Por isso, mano, cê sabe que aqui, mano, cê sabe eu não tô com pressa Essa é a diferença que eu mostro pra vocês Minha TV é 4K E cá eu sei que cê tem três Maravilha, hum Que eu faço a rima, cê seduz Indica a vocês em três Porque cê comi um Cus-Cus Sabe por que que sua TV é 4K? Faça o freestyle que você é conveniente É que ele botou o óculos pra enxergar bem a alienação entrando na sua mente Mas aonde vocês estão assistindo essa batalha? Faça uma rima agora, fica nessa dica E você também tá na televisão? Então a alienação é você que fabrica? Agora me responde, mano Faça minha rima agora até as manhã Ela fala que rima bem Depois rima mal e fala Ah não, nós já tava em campanha Mas cê não tá entendendo? Mostra que aqui você é um sequela Eu não tô aqui pra alienar ninguém Tô pra tirar o povo que tá dentro dela Isso que você não pega Faça o freestyle que você é moleque Vai rimando muito pra câmera Geral que sabe que você é MC de internet É isso, família É isso, foco na votação Por ordem de rimas Barulhos pra quem gostou das rimas de monta Diferentemente barulhos pra quem gostou das rimas de João Tão E para de próxima E para de próxima Para de próxima Para de próxima Para mim Não, você é bravo, irmão